25 migrantes haitianos conseguiram sobreviver a um naufrágio nas Bahamas, mas 17 pessoas morreram, incluindo uma criança, neste acidente com uma lancha que seguia rumo a Miami. Cada vez mais cidadãos do Haiti parecem dispostos a arriscar a vida para chegar aos Estados Unidos, fugindo da violência dos gangues e da pobreza.